Rapaziada, passando aqui no começo pra corrigir algo que eu vou falar durante o vídeo inteiro Porque eu tava um tanto quanto puto quando eu gravei isso Mas assim, só corrigindo Que todo momento que eu falar que o servidor é zoado, que o servidor é zap e tal Na verdade eu tô me referindo ao ilegal Rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra explicar o que que aconteceu Por que desse título aí Mano, eu cansei velho, eu cansei Os caras usarem a desculpa de que, ai, é RJ Pro RP daquela cidade se resumir só a trocação de tiro e invasão de favela Trocação de tiro e invasão de favela Mano, sei lá cara, aquilo não é RP mano, aquilo não é RP Eu vou, mano, esse vídeo aqui vai estar sendo compilado da quantidade de merda absurda que esse servidor tem E que, mano, aquilo não mostra como é RP do Rio de Janeiro Existe um RP no Rio de Janeiro E o pior é os caras falarem Ai, mas a gente tá chamando gente pra cidade, youtuber Eles perguntaram se tem RP, a gente falou que tem Cara, não tem RP, não tem Nesse servidor pelo menos não tem RP O RP deles é tipo trocar tiro Uma hora ou outra conversar E depois voltar a trocar tiro Seja em ação estúpida Como a ação que eu vou mostrar aí Da gente na porra de um Fazendo um acompanhamento De uma corrida ilegal Do nada o cara vai pra favela, nós tomamos tiro dos caras da favela Ai, poucos minutos depois Os caras vão fazer um caixa Esse caixa, aquele caixa lá da praia Ele explode o posto O cara que tá lá morre Mas foda-se Vamos continuar a ação, entre grandes aspas De emboscada E do nada brota três caras de fuzil E começa a fuzilar nós Ou Ou O cara que a gente vai abordar A gente vai abordar o cara Suave, tranquilo A gente pergunta E aí, filho Você tem alguma coisa de errado aí? Aí ele não Cara de máscara e coudre Aí ele, não, tem nada de errado de ilegal não Aí ele, pô Posso descer e te revistar? Pode A gente desce pra revistar o cara O cara Misteriosamente E coincidentemente No mesmo momento que a gente desce pra revistar ele A internet dele cai Aí Uns randola Atropelando na cidade por nada Uns cara Voando com o carro Capotando cinquenta vezes Como foi no último vídeo que eu postei Também não acontece nada O cara de Ferrari bate na minha viatura E capota ela Não acontece nada Muitos motivos pra essa cidade ser zap E eu, mano Não recomendar que entre nessa bomba A não ser que você goste de RP de troca RP, entre grandes aspas E trocação de tiro Que não é RP Se você preferir isso É muito mais fácil você entrar num Sei lá Num servidor de Academy Que é basicamente a mesma coisa Só que melhor Ou num servidor de puro PvP Que também é muito melhor Então Só deixando contextualizado aí O que aconteceu Esse aqui vai ser o último vídeo Falando dessa bomba Fé? E a partir do próximo vídeo A gente já deve estar em Cidade Nova Ah, inclusive O cara me teve a coragem De postar lá no No baile do batalhão Que só porque eu tô Eu tô em De moderador em outra cidade Que eu quero Arrumar defeito na cidade dele Pra chamar a gente pra outra cidade Vê se pode Vê se pode Mas enfim, rapaziada Só contextualizando Em que que aconteceu Tá ligado? Ah Aí eu vou mostrar aí As merda que acontecem Nessa porra dessa cidade E vocês tirem Suas próprias conclusões Fé? Valeu, rapaziada Fiquem com o vídeo É, parece que tá meio desidratado Ele tá ali com desidratação Aí ele falou Que ele ficou até o final do CEPAP Só que ele teve que sair de emergência Vou confirmar Ah Peraí Deixa eu pegar E aí filhão Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tranquilo? Boa noite Boa noite O senhor ficou até o final do CEPAP? Sim, positivo Eu acompanhei lá Tudo o curso lá De abordagem De tudo E tive que Tive que ter tido Bem no finalzinho Tive que sair na correria Na pressa Consegui voltar Entendeu? Você tá com o seu RG aí? Claro Tô sim, senhor Posso tirar Passa aqui pra mim Aqui, por favor 181 Tiago Gote Certeza que você ficou até o final, né? Sim, positivo Com certeza, senhor O que foi passado no final? Ah, vontade Certeza? Absoluto Negativo Negativo Mas eu vou estar checando aqui Tá um momento Zero pra informe O Gabriel não escuta? Recorre até aí Presiga aí, colega Positivo Tô com um rapaz aqui No hospital aqui O mesmo falou Que ficou até o final aí Do CEPAP aí Positivo O mesmo se encontra Com o nome de Tiago Gote RG3 Oitavo Primeiro aí Você consegue verificar pra mim Por favor? Positivo aí, colega Tô verificando aqui Positivo É Qual arma aí a O tom de pele aí Do LMT Positivo Aparentemente aqui O indivíduo Pele branca Positivo Só isso mesmo de Nada demais, hein? No meu No meu registro Que você tinha me mandado lá Não consta nenhum Com esse Com essa numeração não Positivo Positivo aí Comandante Tô verificando aqui Também Não tem nenhuma numeração aí Constitucional não Correto? Só tem o 328 381 Não confere não Positivo então Obrigado aí Pelo informe Correto Você lembra quem que foi o instrutor? Sim, o Major Major? Tá querendo passar a perna na polícia Afinal Não, negativo E essa coisa aí? Ai, minha garganta Mudei aqui Tá querendo passar a perna na polícia não? Tá falando que ele fez o curso Não fez o Major O Major nem Nem tava lá presente E aí? Como é que fica a situação? Então mentira o seu QRA Então o senhor tem que providenciar isso aí na sua guarnição aí Ah, então mentira Eu tava lá Eu menti então Não, negativo Você me viu lá? Tá suave, ô coronel Não, não Quero saber Você me viu lá? Positivo Positivo? Quem mais tava lá do meu lado? Um monte de Steve Steve? É, Steve Policial Tranquilo, cidadão Você nem sabe o que que passou Deixou de ser passado lá No C-FAP lá Vem falar que fez o C-FAP aqui Que ficou até o final Aí vem falar Steve Não sabe se eu tava lá ou não tava Não sabe quem foi o instrutor Que passou pra vocês as instruções Aí fica complicado, não? Só mantém Com esse carro quebrar aí é 2, 3, 2 Zero, faz o cerco pelo outro lado Positivo, bravo e não faz o cerco Vem com o do mesmo aí já tá fumaçando muito já Daram com os pneus Ainda bem que é Esse pneu Não, mas esse pneu aí pra capotar a viatura Meu amigo Ei, ué O mesmo se jogou na Bahia Falei? Ele ia se jogar? É pra ir atrás? Não, não, não Olha lá, tô mesmo Tô seguindo ele aqui As unidades aí se adentraram na Bahia aqui do aeroporto Estão perseguindo mesmo aí nadando Positivo, os policiais que entraram na água aí Não é pra estar utilizando o rádio aí, positivo Ou mesmo subiu aqui, subiu aqui, subiu aqui Você vai tomar Pera, pera, dá licença, dá licença Cautela no rádio aí, senhores Por gentileza, positivo Zero, tá na mão aí Perdão, fui eu que falei isso Pelo ânimo eu acabei me faltando Positivo De novo, né, filhão Eu vou ser preso, mas vou ser preso feliz Se passando, se passando que fez o curso da polícia Dando fuga na polícia Zero, o mesmo aí que se passou por conscrito aí do curso da polícia, positivo Vamos lá que sua ficha tá grande Vem aqui, só pegar o RG do senhor aqui, vem cá Zero Obrigado pelo apoio, certo Setor delta encaminhando o indivíduo ao batalhão, positivo Aí, vocês aí Fica responsável aí, pega o nome de todos os setores que estavam na ocorrência aí Pra fazer a ocorrência lá depois Aí, rapaziada, parabéns pela fuga aí, viu, mano Muito da hora aí, velho Cala a boca Não, mas se não eu queria entrar pra polícia Não, pô, eu vou assumir o hospital, pô Vou ser dono do hospital Meu Deus do céu É Não, eu não sou ainda não, pai Eu vou sumir Ah, tá Tá ligado? Então Mas antes de assumir eu vou limpar minha ficha, cão Eu vou falar com o tenente aí Vai se endireitar, né Pô, era só não ter feito isso Não, é porque eu queria dar uma fuga Zero, setor alpha Deslocamento ao batalhão aí tá calibrando as pneus da viatura Faz sentido A última vez que eu entrei na cidade foi pra ficar com a minha irmã que ela era do comando vermelho Aham, já deu pra ver que a família é bem estruturada É, é, ela trocou, ela, às vezes ela exposta umas fotos lá no Instagram lá de parafora Mas por que que você quis entrar nessa vida aí, meu irmão? Tão roubando o banco, qual a impressão minha? Bonito, bonito Muito bom, muito bom Oh, oh, encosta essa porra aí, vai Tira essa música e encosta essa porra aí, vai Você sabe... Não, 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 não É o castanho aí, né Pode descer e dar uma multa pra esse cara Tá cortando o giro, porra, tá de sacanagem Pra multar o carro logo, né Quero me pegar o trem, né Vai, vai, vai atrás É sério isso, cara? Para o carro aí, por favor Vai atrás, é fuga, é fuga, vai atrás Se não voltar é roubo, hein Vai, porra, vai atrás Não, ele não vai, ele não vai meter o louco Ele não quer ser exonerado Ele não quer ser exonerado Ele não quer ser exonerado Olha, meu carguinho Ó, tô aqui Ô, filha da puta Pega o de trás, pega o de trás, pega o de trás Cadê o de trás? Não sei, vai passar ainda Mais lento, aí, ó Eita, porra, vai Bora Que porra foi essa? Vai e desce, porra Que porra foi essa? Vai e desce, porra Que porra foi essa? Tá de sacanagem, porra Vai ficar batendo, vai ficar batendo, vai ficar batendo Vai ficar batendo Vai atrás, vai daí Vai da Ferrari Da, da, da Falei o carro errado, isso é mais rápido, tá ligado? Sempre fica na bota do outro Mais um desce lá embaixo, aí, ó Calma, bate não, bate não, bate não Segura, pode aí Não foi intenção Ô, caralho, continua, porra Continua, irmão Tô passando a dica pro cara aqui, porra Se ele parar, não vou atirar no pneu Não, aí ele tá de sacanagem, né, cara? Deixa, deixa A gente vai atrás e vai fuzilar ele Pera aí, pera aí É não, é não, é não É não, pô Tá abordado? É não Não, não, deixa, deixa Ah, mas aí ele tá de sacanagem Nem vai, nem vai, nem vai, nem vai, não Tirei a arma Três, dois Tranquei Vai, vai, vai Vai nele, vai nele E aí, bacana Tá aí, pai Não, foi tirar um cochilo, que conveniente Revista ele aí Opa, ali quem acordou Ele tá aplicando a multa aqui Multa? Isso, garoto Qual motivo? Sem dar pergunta Direção perigosa, Figo 175 e excesso de velocidade aí, Figo 218 Ah, qual local? Aqui na praça mesmo Praça Você nem anda na direita Que a graça vai pro circo, caralho Pelo amor de Deus Entendi Assim Que a graça vai pro circo, caralho Motado Eu escrevo assim Você não quer mais molinha também não? Quer o quê? Quer mais mola também não? Vai antes que eu leve a moto também Ai meu Deus, que medo Vai lá, vai lá Ah, faz isso não, pai Pô, cliquei errado Vai embora, vai embora daqui Cliquei errado Meta o pé, Figo, mete o pé, vai Eu nunca fui perseguido, vocês podem me perseguir? Vai embora aí, Figo Meu Deus do céu O cara fala muito fora, mano É, é, é brincadeira Criança, né? Mas, pelo amor de Deus Que foda-se que é criança Foi engraçado Capaz dele vir aqui bater na gente Não, porque você não viu ele falando quando ele tava na maca Ele falou, esse servidor tem muita gente, que eu só vi bote É, eu tava escutado, eu fiquei percalado Olha lá pra praça Olha ele atrás aí, na contramão É, eu tô vendo Meu Deus do céu Deixa eu, deixa eu dar uma acelera, depois eu saio de perto dele Esse bicho é doido, mano Pronto, acho que já despistei ele Liga a direita Opa Vai na BEM, vai na BEM, vai, vai, vai Calma, não bota carro assim, tá ligado? Vai na moral, vai na moral Se eu boto, tá tudo bem aí Encoste o carro aí, Cidadão Que isso Tinha que encostar aqui, peraí Fica de olho no cara que ele tá aí atrás Bota a mão na cabeça aí Minha mente tá toda na torta aí Eita, cuidado com a água aí Cidadão, sai de perto, pô Sai de perto, vai lá pra praça lá Vai lá Pode meter bala, seu polícia Vai lá pra praça, cara Ferrari na frente Tava ali na frente Pô, filha da puta Já foi Já foi Disparo, disparo 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 aqui na frente Foi a Ferrari vermelha Não Mas se precisar, nós tapadalha Opa Pode me informar as horas, por favor 5 e 10 Obrigado Nada Como causar desespero em alguém Ponto MP4 É o que? Você não viu que o maluco insta brecou? Opa Deu meia volta Tá retornando Pode continuar, velho É, ele tava voltando pra cá Olá, rapaz Essa é bem, amei? É Eu não vou ficar parado não Porque corre de que o de nós sepocado E eu não quero perder a minha vida Tá gravando? Não Mas eu puxo aqui na gravação Entendeu? Não Puxou? Ah, cara Já desembarca e poca Pode ir Eu não vou entrar não Não, não, não Vou entrar não Vou de fuzil Vou de fuzil Segura, segura Será? Será? Desci, desci, desci Quer que eu desça? Os caras mataram o... O cara tá tacando fogo na viatura Uau, acho que pode Mas grava aí Ah, não Ah, ele queria capotar a gente Olha que verme Se ele capotar 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 Segura, segura Segura Eee, braçã Acho que ele não tá não Tá armado não Meu Deus Isso aqui não é uma Ranger não Isso aqui é uma Hilux Meu Deus Eee, meu Deus Ah, não Ele vai fazer isso não Ah, não Ah, não Não, não, não Vambora, vambora Eu vou também, filho Ué Meu curso é caro Puta merda Mas ia ser a escada, velho Porra, olha lá 4x4, 4x4 Vambora Não, é Meu, meu Deus Beleza, beleza Já era, já era Pode dar tiro no pneu Pode, pode dar tiro no pneu Pode, pode Calma, segura, segura Mano, tem que ficar tranquilo Relaxado, rapaziadinho Ó o malucate lá Pô, os caras trocaram um tiro Com a guarnição Quebra a direita lá Quebra a direita lá Quebra a direita lá Se esse cara tiver de mágica Eu vou dar umas porras nele É, ele tá de mágica Vai, vai, vira ali Vou falar com ele Tá de mágica Ele com o roubo de facção Opa Ah, já tirou, né Espertalhão Ele ficou usando essa porra Não, porra não Tira, tira esse, tira esse pose Aê, porra Pô, tô ligeiro, caralho Eu tô matando a moda Passando radiana É de sacanagem Acabou a cor de arra daí? Eu não Preteza? Posso dar uma olhada? Ué, não tem morrido Mas se quiser Toma na cabeça aí Vê de costas, por favor Toma na cabeça aí Se embarcando Ah, não Ah, não Ele não fez isso Ele não fez isso Alguém vai Debeza Bruno Silva Bota na mão desse arrombado aí Ai, meu Deus Maravilha Acha que eu sou idiota O que que tem nessa porra aqui? Dá nem pra ver Batei tudo no seu Deve ter nada Vamos esperar ele voltar E fica ligado nesse cara da BMW Foi que nem esse da moto aí também É, é Nós parou e ele tá se fingindo de parado lá Nós parou e ele também saiu também Alguém vai tomar um risquinho no passaporte Gravaram, gravaram? Ah, calma aí Não, o canal é que eu parei de gravar E tinha ficado off Opa, 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 opa Maravilha Zero, fazendo abordagem aqui da Ferrari vermelha Positivo O indivíduo Ninguém dentro, não O indivíduo Acabou colidindo com a viatura E capotando ela no dia anterior Positivo É, o setor Delta tá Tá só pegando a placa balística aqui na Positivo, lojinha 1 Base Estamos indo em direção ao local, correto? Vou verificar aqui Verificar aqui na lojinha Calma aí, calma aí, calma aí Entra não, entra não Espera apoio Pode me informar onde é a localização? Lojinha 1 Segura, segura Zero, o mesmo tá dando pinote a pé aqui Positivo, a gente vai segurar a Ferrari O mesmo aparentemente tá com a pistola na mão Positivo, deu até com... Retorna aqui, retorna aqui Não vai pra ele não, não vai pra ele não Segura, segura Vem pra cá Abatido, abatido, ô Maré Boa, boa Vejo, apontou a pistola aqui pro setor Alpha Tava em cima da lojinha 1 Toma no cu, rapá Tá achando que tu é quem? Pô, pô, esse verme Pariu Tá achando que é bagunça essa porra? É Verô, cautela aí que pode ter apoio de... De alguém, né Vai saber, pode aparecer alguém por aí Tô fazendo aqui a segurança Aqui no 360 Em cima da loja, correto? Maravilha, Zero Mesmo... Mesmo se evadiu aí do local De alguma forma Tá Não que seja uma surpresa esse maluco vazar, né Zerou aí? Zerou aí? Oi? Zerou? Já é o terceiro já, cara Não Já pode pedir música no Fantástico Eu peguei o... Eu peguei o registro Já pode... Tá ligado? Já pode mandar Ai, ai Boa Eu falei que ia pegar essa Ferrari Eu falei Pegou o Birn É isso aí, cara Eu falei Eu falei Deixando bem claro aqui pra minha GoPro Que eu falei que ia pegar esse merda É o pistola 4 Não, não Vai ter fotinha Calma aí Calma aí Vai ter fotinha Pega a viatura Encosta ela aí Pega a viatura aí pra trás Vai ter fotinho Vai ter fotinho A moral é essa A moral é Ah, não Não Calma aí Calma aí Chama o mecânico Chama o mecânico Vamos abrir essa merda Chama nela Chama nela Tá gostosinho Espera aí Não é minha cara não Vou entrar aqui Vou entrar aqui nela Chama, rapaz Chama Não é os brabo? Não é os brabo, caralho? Cadê, porra? Troca tiro com 41 Morre e vaza Por quê? Porque é cagão Essa fita aqui, ó Entendeu? É nóis, porra Troca porra nenhuma, caralho Tá gostosinho, tá gostosinho Tá gostosinho, caralho Tá gostosinho, caralho Tá gostosinho, caralho Tá gostosinho, caralho Cadê? Tá gostosinho, porra Troca morre e vaza Pega daquele jeitinho, porra Troca nada, porra Tá no gás, porra Fugiu 41 busca, porra Pega eu, porra Agachada, agachada, agachada Vamos abrir essa porra Agacha, agacha Não, a gente vai abrir essa porra Não tem caô não, irmão Eu não saio daqui sem pegar esse merda Cara, o pior é que Mano, todos os malucos Que são desse reboliço aí Eles sempre fazem a mesma coisa Vem que não trocam Vão e vazam É sempre assim Até quando eles ganham Eles vazam, velho É incrível É muito peidão É costa barro dessa porra Então, tentaram contra eu A Zeredo lá Meteram bala Os caras sentam ruim Os caras tiveram Nem conseguiram deitar o piloto Tá ligado? Tentaram a Zeredo Porque tomou um tiro Mano, pior Cara, e o pior Sabe o que é? Eu tenho tanta coletânea Desse mesmo Bruno Reis Fazendo merda Que ele já era pra ter ido de base Há muito tempo Vagabundo é foda Ah, é o Bruno Reis ainda? É o Bruno Reis, pô Checa o piloto acamentei pra você ver Ah, é a segunda vez Naquela praça que tu tava Não tava Isso, mano É a vez que ele capotou Minha viatura A vez que ele deu pinote Ah, e bateu na minha viatura De falar Que porra é? Esse é carrinho de bate-bate Ah, e teve essa agora Ah, teve a vez da BMW Que eu não lembro se era ele A moto, no caso Que eu não lembro se era ele Que ele tava dando grau É, ele deu famoso Ele deu famoso, meu patrão Não Peraí, peraí Tira uma foto aqui, ó Não, esse Mano, esse aí Fica trocando Que esse aí já vai Se esse aí não for de base Eu peço baixa, velho Coloca lá Ó, calma aí Ó, não A gente Ó, a gente precisa Abrir esse carro Eu vou ter um Eu vou fazer um tratamento Especial com esse carro aqui Peraí, peraí Deixa eu, peraí É mecânico, velho Alguém chama o mecânico aí? Vai, vai lá Estamos curtindo muito, hein Volta lá Estamos curtindo muito Só bem geral Só bem geral Só bem geral É tapete, é tapete É tapete pro boot Viu tapete pro 41 Viu tapete pro 41 Calma aí, tô tentando Olha Assim Não tá tendo trocação de tiro Não tá tendo acompanhamento Não tá tendo nada Eu fico aqui Não sei vocês Não tá acontecendo nada Tô de boa Desfrutando de uma Ferrari Que a pouco essa Ferrari aí A gente vai falar Que deu trocação de tiro Que a gente sem querer Deu uns furos nessa Ferrari aí Ninguém vai saber de nada Vamos fazer o seguinte Hum, conta Deve ser interessante, cabo Opa Galão de gasolina Então barra a máscara aí pra gente ver Ninguém vai saber de nada Interessante, hein Interessante Porra Eu acho que alguém vai ter Eu acho que eu vou ter que deletar a gravação do Do GoPro Peraí O cabo O cabo levou a sério O negócio de queimar O cabo? Sim Puta que me pude Que me fui Ele foi comprar um galãozinho Foi Vamos queimar O carro do vagabundo Não, não Você vai ficar aqui quietinho Com a gente Ninguém vai saber de nada Papel não E já que o Instagram Não pode ser usado Como informação A minha GoPro Também não vai poder ser Mas eu vou postar lá Bonitinho Maravilha A Ferrari tá bebendo gasolina Não, calma aí Bota uma máscara na moral, porra Não, 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 não Bota uma máscara preta padrão Tá procurando Tá procurando a máscara Pô, tem não Tem não, Ra Tem sim, porra Só tô achando Mentira Você cumpre o galão Vamos, comando Ih Tem que esperar A princesa ver se vai voltar Relaxa, pô, relaxa Ah, inclusive Inclusive se aparecer uns carros quesitos aí Já sabe, né Relaxa que hoje tá bom Tá bom tomar um tiro nesse galão aí É O que o cara tá fazendo com o galão, cara Não, porque foi engraçado, né Eles metendo fogo ali É, foi muito legal Yeah Você ficou sabendo Também, também Ninguém vai saber disso Relaxa Não pode ser usado Se o Instagram não pode ser usado como informação Isso aqui também não pode É Pois é Quer colocar meu chapéu de volta também Isso é louco que não mostra Até porque Se alguém meter o louco Tipo, pegar A gravação da minha GoPro Aí eu tipo Aí estão tudo fodidos Não, porque Não, não Porque assim Não tem como O cara pegar A gravação bruta Da minha câmera Não tem como Seria o famoso, né O famoso metinha Madruga tem um ponto Os caras vão ficar putos Porque eles vão ficar sabendo Quem foi Vão Mas eles não vão poder fazer Porra nenhuma E é isso que eu amo Dá aquela angústia Do cara saber quem é E não poder fazer Porra nenhuma Mano, esses caras trocam tiro Eles ganhando ou perdendo Eles vazam É peidão Tudo peidão Pior que essa porra Tá fechada, né O que? Tá fechado Mano, chama Bora nós quatro Chama mecânico Eu já chamei Já chamei mecânico Mano, peraí Vamos empurrar Peraí Não Não Vamos empurrar Calma aí Calma aí Vocês querem ir aonde? Calma aí, calma aí Calma aí Vocês estão vendo Tem mosquito ali Pô, vai ficar mais difícil Vai empurrar, porra Ah, não Dá só matar o mosquito ali Que tava na janela Vambora Ali, ali Ali do outro lado Ali, ali Vamos lá Isso, isso Tem que levar pra um local escondido Ninguém pode encontrar esse carro A Bênis é aqui próximo Então Opa Vamos, ué Ué Acompanha ele Pega, pega Ranger Eu vou Meteu Vai metendo nas viaturas vocês dois Eu vou com ele a pé Vambora 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 Tomar no cu, irmão Vai vazar da minha ação assim Não Se morreu Você vai ficar ali bonitinho Tomar no cu Quando é nóis Nóis se espera Por que que eles não podem Calma aí Deixa eu Tá gostosinho Tá gostosinho Caralho Vambora Aí, ó Tá gostosinho Tá gostosinho Aí, vocês não querem Vem cá Vocês não querem dar um salve não Dá um salve É o seguinte, porra Aqui é o 41, porra Pegamos 41 pegou Acabou Acabou Falei que ia pegar, caralho Caramba, tudo tá gordo Vambora, vambora Aqui é o 41, caralho Porra, tudo tá gordo Troca nada, porra Falaram que ia fazer acontecer Pegamos É Aí, se quiserem ir puxando um TFM também Tamo aceitando Fui entrar na loja Achei a Ferrari Não, mas isso é um TFM Não, mas isso é um TFM Só que ele trocou Ele trocou O famoso Mano, a Ferrari Sabou Coca-Cola, né mano Caralho A Ferrari vai conhecer A cor vermelha Caralho, mano É um mosquito Brigadeira Ei, Feliz Oi Só no Rio de Janeiro Você vê isso O cabo empurrando o carro E o soldado Não, você quer trocar aí? Não Tá gostosinho Calma aí, será que eu consigo sentar aqui e continuar? O cara tá com um galão Não, eu quero ter esse prazer Ah não, mané Ah não Tá gostosinho Nossa Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu tirar Mano, eu preciso tirar uma foto disso Caralho, tá gostosinho, mané Busca? Não, não A gente vai destrancar essa porra Ah não tá? Então for Melhor, ninguém vai saber o que vai acontecer com esse carro Não tem testemunha Não, relaxa Ninguém vai saber disso Ninguém A gente só vai postar a Ferrari pegando fogo É Não, calma A gente só vai postar ela pegando fogo Ah, tá Entender Oh, mas antes vamos fazer um tiro-alvo na Ferrari Deixar ela igual uma peneira Na humildade, na humildade Com todo respeito A gente fala que gastou na trocação Porque porra Um carro bonitinho desse Se a gente só explodir Não tem graça Tem que furar ele todo Não, calma aí Mete Mano, mete num lugar tipo Mocado Que ninguém vai achar Será que dá pra entrar na Será que dá pra entrar na Bênis? É, mete dentro da Bênis Fala que foi, sei lá Facção rival, pô Foi uma mensagem Eles não vão saber Se é na mecânica ou na Bênis É Mas o interior não é o mesmo? É Não é separado? Ah, é o mesmo? Eu achei que era separado Não, não O interior é o mesmo Ah, então fé, pô Porra Relaxa, relaxa Já ouviu falar de edição de imagem? Eu edito e mando um 41 Vou lançar Vou lançar é do 41 Foda-se Adquirimos uma viatura nova, rapaziada Olha aí É tanta ideia que dá pra colocar Calma aí, deixa eu abrir Vambora Vambora Tem que mandar a baliza Tem que mandar a baliza Ô, não, calma aí, calma aí, calma aí Ô, soldado Dá um talento aqui Dá um porradão aqui do lado Pra ela virar Facilita pra nós Aproveita o quebra-mato Vai lá, vai lá, vai lá Só Dá na frente Pra ela virar Pra ela virar Dá licença aí, dá licença aí Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Só um talentinho Boa, boa É fiel positivo Dá mais uma Só pela... Dá, né? Devagazinho Devagazinho, devagazinho Só pra ela virar Vai, vai, vai Vai lá, vai lá Dale, boa Vambora Já entra com a viatura aqui Pra não ficar... Pra ninguém ver Vambora Entra todo mundo Que viu, mentiu Quer deixar ela como? De frente, de costa? De costa, de costa Tipo, pra lá, tá ligado? Ela com a frente e pra lá Ah, pra frente e pra lá? É, que aí quando tira a foto A gente tira de frente, tá ligado? Deixa eu dar a resina E aí como? Nós dá uma... Tipo, todo mundo dá uma Uma rajada sincronizada nela, tá ligado? Todo mundo atira junto Sem priorizar pneu Sem priorizar motor Pra o bagulho não explodir E aí depois a gente taca fogo Eita porra Eu vou dar de pistola Porque... Não mandei mexer com 41 É, pois é Ó, coloca ela na legenda Lá do sombra Na caçada Tá indo, tá indo Tá bom Aí, acho que tá bom A gente tá bom, tá não? Tá bom, tá bom? A gente tá bom Afasta o esfiato um pouco Joga mais lá pro canto Afasta um pouco aí Que na hora que a gente... Na hora que a gente tacar o fogo Se explodir não pega na viatura Mete mais... Mete mais pra frente Tipo, quando você descer da viatura Ele já não vai abrir o portal Peraí, deixa eu ver aqui Ô, com todo respeito Ô, cadê o cabo? Ô, cabo Oi Pedi permissão aí pra liderar o pelotão de fuzilamento Só pro vídeo Eu só quero tacar fogo Ô, maravilha Eu vou fazer um videozinho, tipo, curtinho Só da gente fuzilando Aí, acho que tá bom Não, calma aí Ó Fica todo mundo, tipo, um do ladinho do outro aqui, ó Bem perto Tipo, a gente... O objetivo não é explodir ali no tiro A gente só vai dar umas fuziladinhas Não, não Aqui, aqui, aqui Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Fica um do lado do outro Fica um do lado do outro Relaxou, relaxou Não vai dar bem, ó Fica um do ladinho do outro aqui Do meu lado Ó Eu vou colocar pra gravar Eu vou fazer um mini discurso Aí eu vou falar Pelotão Aponta Tá ligado? Aí, fogo Aí, mano Dá, tipo Dá papo de 10 balas e para, tá ligado? Deixa eu começar aqui, peraí 10 balas, cada um? É, tipo Todo mundo vai rajar junto Tenta priorizar vidro Tenta não priorizar motor Não, gasta do pau não, porra Porque tem pouca munição lá, caralho Puta, aí é foda Papo 10 mesmo Não, é pra ficar bonito, porra É pra ficar bonito Relaxa, depois a prefeitura repõe Senhores Aqui É um breve Uma breve demonstração Do que acontece Com quem mexe com 41 Positivo Senhores Preparar Apontar Fogo Dá-lhe, porra Vamos embora Faça a zona de cabo Vamos embora Taca fogo Taca fogo Feliz Fui Porra Caralho Caralho Mete o Mete arranjando um pouquinho pra frente Tô com medo de me pegar nela Deixa eu puxar o coro lá pra frente Calma aí Evitar problema Ó Não, como é que vai fazer? Eu vou primeiro tirar a foto Tá ligado? Ó Eu vou tirar a foto dela assim toda fodida Depois a gente vai tipo virar pra lá Todo mundo colocar o pistola 4 com a pistola Com o fuzil pra cima E a gente vai ficar tipo virado pra cá, tá ligado? A gente vai ter que fazer meio rápido Não, não, relaxa, relaxa Deixa eu tirar a foto dela só fodida Beleza, foi fodida Ó Você vai atirar, vai tá já todo mundo aqui preparado Com o fuzil, com o pistola 4 Opa, errado Você vai virar, colocar o fuzil O pistola 4 com a mão pra cima também E eu vou tirar a foto Beleza Qual que o 5 é o melhor? O 5? O 5 ficou mais top Beleza Pode ir Só lembrando que eu vou tirar a foto rápido E a gente corre, tá? Pra não pegar na gente Fica mais adiantado, Madruder Não, não, relaxa Relaxa, relaxa Vem, 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 rápido, 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 rápido Veio Correu, 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 correu Caralho, mané Será que vai? Não, calma, calma, calma Segura, segura Não explodiu Não explodiu, não explodiu Quer finalizar lá na bala? A gente finaliza Não, não chega perto não Não chega perto não Cuidado aí Cuidado aí Meu Deus, ele vai se matar Vai dar merda Se matar vai dar ruim Não Alguém tem PH tático aqui? Não Puta merda Relaxa As regras dizem que se não tem ninguém com PH tático A gente pode reviver Ai, meu Deus, ele vai se matar Corre, corre, corre Se não acabar nessa aí a gente fuzila na bala Porra Já deu o recado, já deu o recado aí Será que deu Será que deu? Aê Fotinha, fotinha Vambora, chega aí, chega aí Fotinha, fotinha Fotinha, fotinha Vou mandar o antes e o depois Gacha aí, gacha aí, fotinha Tirar todo mundo de costas Quem não tem B1 Vira pra Ferrari Calma aí, calma aí Deixa eu ficar no meio Deixa eu ficar no meio Joga pro lado aí Isso, bom Aí, ó, calma aí, calma aí Beleza, tirei a foto Deixa eu fazer um vídeo agora, calma aí Calma aí, segura Deixa eu tirar o bagulhinho Calma aí, calma aí Aí, ó, isso aí que acontece com quem se mete com 41, porra Manda o papo aí É isso Vagabundo tem que se fuder mesmo É isso aí, tem que se fuder mesmo, porra Bora Dale, caralho Vambora, porra Vamos procurar um corpo, vamos procurar um corpo